Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Bom dia. Você sabia que você pode deixar uma pergunta aqui para o programa Mais Saúde? Só ir lá no Instagram da TV Canção Nova e coloca ali como fez a Edith Silva. A Edith Silva perguntou assim, Doutora Gisela, é verdade que há alguns alimentos que não devem ser consumidos por autistas? E de só um detalhe, a gente não fala mais assim, criança autista, a gente fala portadoras do espectro autista, porque agora não é uma coisa só o espectro autista, porque a gente sabe que tem vários tipos, né? E quem está aí para responder essa pergunta? Nada mais, nada menos do que a nossa super querida, Doutora Denise Carreiro. Bom dia, Denise. Bom dia, Gisela. Bom, quando a gente fala no processo, hoje em dia o nome está sendo mais relacionado com o TEA, que é o transtorno do espectro autista. E por que isso? Porque, na verdade, existem vários fatores, vários sintomas que podem ser inclusos nos transtornos do espectro autista, e eles vão desde transtornos leves até transtornos efetivamente, né? Que interferem muito em qualidade de vida. E quando a gente fala na alimentação, se a alimentação pode ajudar ou pode atrapalhar, né? Ou pode ser um fator de causa, tudo... Sempre quando a gente pensa no organismo, o organismo é feito única e exclusivamente de nutriente. E quem executa a função e quem determina os processos de funcionamento são os nutrientes. E esses nutrientes vêm a partir dos alimentos que a gente come, digere, absorve e utiliza. Então, o que acontece? A partir do momento que algum desses processos pode ter sido alterado, pode ter algum transtorno no processo da digestão, no processo da absorção, alguns alimentos que, em função desse processo, acabam tendo mais dificuldade de ser digerido, e normalmente quem sofre a consequência disso são aqueles que já são de difícil digestão, né? E aí, num organismo que pode não estar digerindo bem, isso pode piorar o processo. Proteínas mal digeridas, elas levam a processos inflamatórios locais, né? Tanto gastrointestinal como sistêmico, no organismo como um todo. E o cérebro faz parte do corpo. Então, normalmente, os transtornos do espectro autista são... é um transtorno, na verdade, não é chamado de doença, aonde vários fatores, vários sistemas estão comprometidos no organismo. Inclusive, o sistema nervoso central. Ou seja, o sistema nervoso central é uma consequência das alterações que existem no organismo como um todo, e não um processo em si. Então, aí, respondendo a tua pergunta, tem alguns alimentos que podem contribuir para esses sintomas? Sim. Aqueles que são de proteínas de difícil digestão, para um organismo que, normalmente, onde é comum estar presente no organismo de pessoas que desenvolvem transtornos do espectro autista, transtornos gastrointestinais. Então, já existe um transtorno gastrointestinal, uma proteína de difícil digestão, ela pode piorar o processo, pode levar a mais transtornos gastrointestinais, e pode levar a mais processo inflamatório no organismo, e inflamação, que pode se refletir no sistema nervoso central, e alterar a formação e função desse sistema nervoso central, com comprometimento em toda a parte de sintomatologia. E esses alimentos, os mais comuns, são aqueles que, como a proteína do leite da vaca, do trigo moderno, né, que foi modificado, que é esse glúten que a gente não digere, da soja, amendoim, ou seja, esses são os mais comuns. Isso não quer dizer que não tenha outros que individualmente podem estar interferindo nesse processo, tá? Perfeito, Denise. E quais são as características típicas, justamente, das pessoas e crianças, mais ainda, né, que têm esse transtorno do espectro autista, e quais as principais demandas nutricionais? Normalmente, quando a gente pensa, né, no... Praticamente toda criança, né, adulto também, obviamente, se você pega uma criança que não foi tratada, né, na hora que a gente vai pegar no... No quadro, essa pessoa normalmente vai relatar que quando criança, ou desde criança, tinha alterações no sistema gastrointestinal. Então, ou tem ou teve muito refluxo, né, muita dificuldade gástrica, esofágica, que tem ou teve transtornos intestinais, ou muita obstipação intestinal, ou intestino com mais diarreia, tá? Outras vezes, não é nem preso, nem solto, mas muitas cólicas, muitas dores, né? Normalmente, são quadros que, às vezes, é difícil até da gente conseguir dar um probiótico. É muito comum ter alterações de fungos, de bactérias, ter alterações de parasitas. Esse processo normalmente vem desde do momento inicial da vida do bebê, onde alguns cuidados não foram feitos, muitas vezes não fez amamentação de primeira hora, introduzir o leite de vaca nessa criança antes dos seis meses de idade. Na verdade, o leite de vaca de soja não deveria ser introduzido antes do primeiro ano de vida e se for filho de pais alérgicos, antes do segundo ano de vida. E, na verdade, não é isso que acontece. Então, muitas vezes, ou a mãe consumia ou leite de vaca ou glúten ou outros alimentos que para ela não eram interessantes e isso, na amamentação, isso é passado para a criança. Enfim, e aí, a partir daí, é comum ter o quê? Processos alérgicos, processos... Inflamações crônicas, que a gente fala, né? Na verdade, causado por hipersensibilidades alimentares, nem sempre por alergia mediada por IGE. Só que isso se traduz, isso se reflete em sintomas como otite, amidalite, esofagite de refluxo e é comum também, em quase todos esses casos, que essas crianças, no primeiro ano de vida, até um ano, um ano e pouco, tomaram muito antibiótico, muito inibidor de bomba de prótons, corticoides, que vão interferindo na microbiota intestinal, que interage com o sistema nervoso central na formação desse sistema nervoso central. O pico da formação da microbiota nativa é até dois anos de idade, mas o pico do cérebro também é até dois anos de idade. Só que esses fatores, eles interagem. O que acontece no intestino a partir da ação da microbiota vai determinar a formação e a ação do sistema nervoso central. Então, se nesse período fundamental de formação existe uma interferência de medicamentos que vão destruir a microbiota saudável, isso pode interferir diretamente no sistema nervoso central, quando, para essa pessoa, o sistema nervoso central for um órgão de choque, um órgão sensível. Tá? Ai, Denise, você realmente é campeã, eu adoro quando a doutora Denise participa, ela é uma dessas convidadas que todo mundo ama, né? E é exatamente isso. A Denise fala muito da comida do tempo da vovó, de saber mais, desembalar menos, que nós somos feitos exclusivamente de nutrientes. Gente, nutriente vem da comida, tá? E aonde que tem essa comida? Tá lá em Gênesis. Deus colocou pra gente primeira coisa, legumes, verduras e frutas. Depois as proteínas, etc. Mas nós precisamos ter isso na nossa alimentação, tá? De qualquer tipo de criança, ainda mais essa criança que tem esse transtorno do espectro autista. E a Denise falou uma coisa interessantíssima, que nós sabemos hoje que a criança tem até os dois anos de idade pra como que fazer uma impressão digital dela da sua microbiota intestinal. Então, esse período é um período de ouro, por isso, invista em muita fibra nessa alimentação e probióticos assim que possível. É isso que a gente tem aqui sempre pra estar falando, né? Daí vocês devem pensar assim, ai, a doutora Gisela deve só convidar aquelas pessoas que falam exatamente o que ela diz. Mas é, é a nossa, enfim, é a nossa fala, né? Porque a verdade é essa, não tem como esconder, comida é comida e nós vamos batalhar como nutricionistas até o fim. E lembre-se, bons hábitos hábitos começam com pai e mãe dando o exemplo pras crianças, tá? Queridos e queridas, quero agradecer mais uma vez a doutora Denise e agradecer a sua audiência, tá? E por favor, divulgue saúde, tá? Nós temos o Canção Nova Play, onde ficam disponíveis esses vídeos e você fazendo a propaganda deles, né? Divulgando, você também está divulgando a comunidade de Canção Nova. Um beijo grande e espero você no próximo a mais. Saúde! Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.